Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Melhores Cenas de Juliana. Então vamos começar! Ai, égua! Que tombo! O que você está fazendo dentro dessa mala? Eu estava viajando no tempo. Dentro da mala? Sim, essa mala é especial. Ela me leva para o passado, onde ela já passou. E me leva ainda para o futuro. Eu estou abestado. E nessa viagem para o passado, eu encontrei a trupe Vagalume, que encantava enquanto cantava e dançava por onde passava. Essa trupe é cabra da peste. Onde ela passava era a alegria na certa. Se desse para mostrar um pouquinho dessa alegria para todo mundo... Quem disse que não dá? Bora contar e cantar para esse povo que está esperando. Oh Vagalume, oh Vagalume, qual é o segredo dessa trupe? É luz no saco, som da vida, alegria, amor que contagia, tem que virar um costume. Oh Vagalume, oh Vagalume, qual é o segredo dessa trupe? Oh Vagalume, oh Vagalume, qual é o segredo dessa trupe? É luz no palco, som da vida, alegria, amor que contagia, tem que virar um costume. Que coisa é essa que essa turma nos apronta, que a gente se desmonta quando o venta rindo à toa? É tanto frio, é tanta luz que incendeia, que até a lua cheia, lado alto, lado em sul. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria roubado as inscrições deles e perdido o meu tempo. É uma vida mais gostosa de viver, é um cenário de amor e de alegria, que a todos contas e dias só você vê e sobra. Abre-se as cortinas, vai começar, a felicidade em cena vai entrar. Ufa, tava aqui e não me aguentava mais. E aí, como foi a viagem pro futuro? Era tudo muito diferente, eu prefiro ficar no presente mesmo. Por quê? Não tem boas notícias? Ninguém falava com ninguém, era todo mundo olhando pro chão, pra luz do celular. Não é muito diferente de hoje em dia, não é? Era sim, você não conseguiria diferenciar uma máquina, uma pessoa ou um aparelho. Todo mundo, os olhares eram sem vida. Que horror, eu não quero chegar no futuro assim. E se a gente começasse olhando pra quem tá do nosso lado? Sabe o que eu percebi? Que o futuro se constrói no presente. Por isso, a gente tem que olhar pra trás e cultivar as amizades, o amor e tudo o que importa, pra não se arrepender no futuro. E parar de tentar viajar no tempo e viajar agora, juntos. E assim guardar todos os momentos bons dentro dessa mala pra lembrar pra sempre. Só se for agora, vamos viajar. Não, não vai até na real, você tem que tomar cuidado. Porque pelo que o Yuri disse, a gente vai ser peregrinos e cada um vai ter que seguir o caminho sozinho. Como tu não jogou o jogo direito, não sabe dele, né? Mas não fica aperreada não, eu vou com você. Como você vai me ajudar a ser sozinha? Pessoal, a gente seguiu o mesmo caminho, vai ser massa. Ele piscou pra você! Piscou? Sim, cabra safado! Para, João! Ô, Apoliana, agora que tá só nós dois, de verdade, foi você que criou essa conta? Não, João, para disso, sério, de verdade. Ô, cabra tinhoso, outro barco. Você já ficou bastante tempo com a Apoliana, fica tranquila. E se ela acordar e precisar de mim? Precisar de alguma coisa, eu tô... Tô escondida a ti pelos amigos Pela vontade de dançar e ser feliz Quando ela acordar, avisa que eu tive que ir, tá? E pra ela não se preocupar que eu vou voltar. Pode deixar. Tinha a todos, é planta Você vai ser amigo pra sempre? Eita, essa pergunta de novo, hein, mulher? Quantas vezes eu vou ter que te falar que a nossa amizade é pra vida toda? Sim, mas eu não quero que nada nem ninguém estraga a nossa amizade. A gente construiu tanta coisa juntos. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E aí? Tá, já que tu faz tanta questão... Prometo. 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 Prometo.